Não, presidente, colegas vereadores, colega vereadora, eu queria começar a minha fala apenas parabenizando inclusive já a CPFL, nós fizemos uma moção aqui, eu e o doutor Paulo Eduardo também, de apelo à CPFL para que tome providências em relação às reclamações dos moradores quanto à constante falta de energia elétrica nos bairros mais afastados, incluindo os bairros do Xangrilá, Vista Alegre, Quinta Ranieri, Geisel, Vale de Gapó, Lago Sul e outros que estão ligando para a gente. E eu acabei de ser informado aí que a CPFL nos aguarda aqui na sala para tentar justificar isso. Então apenas já estou aí parabenizando a CPFL, já ter vindo até nós para que a gente possa iniciar aí um canal de conversação em relação a essa falta de energia dos nossos munícipes. Eu gostaria agora, que eu vou falar sobre um abaixo-assinado que está pedindo um novo núcleo de saúde lá no Nova Esperança, mas eu queria que colocasse primeiro a fala minha e da nobre vice-prefeita Estela Almagro, já de um ano e meio atrás. Por favor. Gente, a Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, dona Inês Magalhães, ela ressalta que o programa tem conseguido entregar moradias a moradores com renda de zero a três salários, justamente os que mais sofrem com o déficit habitacional no país. E ela reconhece também que a adaptação à vida formal dos condôminos é um desafio. E ainda acrescenta que o Ministério repassa 2% do valor dos empreendimentos para o trabalho de formação de gestores dos condomínios para a área social. Nós estamos falando de R$ 85,00 por mês. R$ 85,00 por mês. As pessoas estão com dificuldade em conseguir dividir o condomínio de R$ 85,00 por mês. Nós precisamos começar a se preocupar com isso, porque senão daqui a pouquinho, com um índice de 92% de inadimplência desses três Américas, vai ser complicado. Cada vez mais isso vai se avolumar. Obrigado, presidente. Outro questionamento levantado por Raul seria uma verba de R$ 12 milhões destinada à infraestrutura em áreas próximas aos residenciais, que não estaria sendo utilizada. Estela rebate e diz que o dinheiro ainda não está disponível. Na verdade, essa é uma portaria do governo federal de agosto do ano passado, que vem sendo regulamentada pelo Ministério das Cidades e também pela Caixa Econômica Federal, que é a gestora desses recursos, naqueles empreendimentos que são vinculados à Caixa Econômica Federal. E poderá em Bauru ser da ordem de R$ 10 a R$ 14 milhões, se levarmos em conta a primeira fase e também a segunda. Então, existe o recurso? Existe. Aqui no Caixa da Prefeitura, não. Sendo regulamentado, sim. E nós estamos bastante atentos a isso. Pode ficar tranquilo que todo o nosso compromisso é realmente garantir o máximo de infraestrutura para essa comunidade. Bom, eu não estou conseguindo ficar tranquilo, vereador Faria Neto, porque nós já vamos fazer aniversário de um ano. E o Jornal da Cidade, de 6 de fevereiro, trazia... Traz a foto aí para vocês verem. Olha lá. A baixa assinada pede novo núcleo. 6 de fevereiro desse ano, pedindo novo núcleo de saúde na região. Então, veja. As informações, eu tentei buscar as informações, pedi pelo artigo 18, ainda não chegaram até agora. Mas o Banco do Brasil já me respondeu com uma velocidade incrível. A iniciativa privada é uma outra conversa. Você pá, pá, já responde. Então, veja só. Existe uma orientação operacional número 5, de 2013, do Ministério das Cidades. Sobre os recursos, convênio destinado à infraestrutura, de quanto é o percentual e quais as condições desse enquadramento. Nós fizemos essa pergunta para o Banco do Brasil. A resposta. Vou pegar só a parte que nos interessa aqui, gente. O equipamento público deve estar localizado em área situada no polígono do empreendimento ou em área adjacente, à distância máxima de mil metros em seu acesso com via pública. A ser dotado de vias de acesso pavimentadas, lenhagem pluvial, calçadas, guias de sarjetas, rede de energia elétrica, iluminação pública, rede para abastecimento de água potável, solução para esgotamento sanitário e coleta de lixo. Ou seja, você tem que colocar isso num local onde a Prefeitura já tem que colocar as condições técnicas para que isso seja feito. A contratação do equipamento público deve ser motivada, está escrito na lei, motivada pelo ente público. Somos nós que temos que pedir, senão os 12 milhões vão ficar lá parados mesmo. Nós temos que pedir. E dimensionada de forma a atender a demanda do empreendimento habitacional ou conjunto de empreendimentos contíguos, a partir de 500 unidades. 500 unidades. Nós tivemos, eu perguntei o número, foram contratadas 5.544 unidades no município de Bauru. Em 19 empreendimentos estão ocupados 3.195 unidades e encontra-se em construção 2.208 unidades. Fantástico o projeto, mas incompleto. Nós não estamos sabendo ler a lei, interpretar a lei e pedir aquilo que é importante. O Marquinhos da Diversidade acabou de falar o que, Marquinhos? O município teve uma diminuição nos seus ganhos em 12 milhões de reais. Nós temos mais 12 a 14 aí, disponíveis, para poder dar esses instrumentos públicos para a cidade. O vereador me dá uma parte. Por favor, vereador Faria Neto. Quando a V. Exª disse o nós, apenas para esclarecer para quem está em casa. O nós, que o doutor Raul disse, é nós município. É claro. É Bauru que tem que pedir, então é executivo, porque nós não executamos. O vereador, a V. Exª disse certo. Nós, que ela quiser, é município. Às vezes a pessoa pensa que nós é Câmara do Vereador. Não. Município de Bauru tem que pedir. Obrigado. Exatamente. Por isso que eu estou apelando aqui para a coordenadora do projeto, que é a vice-prefeita. E veja só o que o Banco do Brasil respondeu para mim. Foi apresentado um projeto de UBS, Unidade Básica de Saúde, para a região dos empreendimentos Três Américas, Bairro Nova Esperança, que é quem está reivindicando aí, pelo ofício. Após a análise, foi solicitada à Prefeitura de Bauru o atendimento para enquadramento na orientação operacional 05 do Ministério das Cidades, conforme em anexo. Aí tem todas as informações. Me honra com a parte, vereador Aril. Ou seja, nós pedimos apenas um. Depois de um ano, nós pedimos um projeto. Nós vamos gastar os 12 milhões num único posto de saúde? Eu não acredito nisso, vereador Aril. Vereador, obrigado pela parte. Parece que, infelizmente, é uma prática na nossa cidade perder recursos do governo federal. Nós temos aí oportunidade, principalmente, para apresentar a essas regiões, nesses empreendimentos de habitação popular, empreendimentos que mais necessitam dos instrumentos públicos, a oportunidade deles terem a minimização dos impactos dentro da sua realidade cotidiana, que são os serviços públicos ofertados. Infelizmente, nós verificamos que não somente esses 12 milhões estão indo embora, mas tanto as outras emendas parlamentares, que, por falta de projeto, o Executivo deixou de receber esses dinheiros vindo de Brasília. Talvez, vereador, seja sob a justificativa que, como a Prefeitura geriu mal os recursos humanos e o orçamento do município estourando a folha de pagamento, ele não quer construir instrumentos públicos, porque ele não vai ter capacidade de colocar ali dentro servidores, porque ele não tem mais a possibilidade de contratação pelo desmando e o desequilíbrio, hoje, orçamentário existente na contabilidade da Prefeitura. Uma parte, vereador. Por favor. Eu gostaria de parabenizar a V. Exª pela fala, e nós sabemos a importância que é esse recurso, e bem colocado pelo vereador Lima. A informação que eu tenho é de que foi tomada a providência e notificado para que esse recurso fosse usado para construções de nova unidade, investido também na educação. E que o Executivo não irá fazer em função de contratação, de contratação por parte de funcionários para adequar, tanto na saúde como na educação. Mas, vereador Sandro, isso é ilógico, porque, veja só, é uma questão de tempo. Nós aumentamos a demanda na região. O posto de saúde que já está aquém das necessidades da região ficou muito pior. O posto de saúde da Nova Esperança está em uma situação pecaminosa. O próprio Roque Ferreira falou aqui que não tem condição mais do atendimento. Conversei com o secretário de saúde e ele está aclamando para que isso aconteça. Então, nós temos que fazer com que isso vire. E veja só, a própria lei fala, primeiro a educação, depois os projetos de saúde e depois os demais complementos à habitação. Me uma convida com a parte, vereador. Vereador Raul, parabéns pela sua exposição. Mas quero aqui dizer o seguinte. Com esse secretário de saúde que nós temos no nosso município, isso não vai acontecer porque, desde o meu primeiro mandato, estamos pedindo para a construção de um novo posto de saúde para a nossa região. Infelizmente, até agora não atendeu. Então, com esse secretário, certamente não vai acontecer isso. Bom, deixa eu defender o secretário Fernando Monte, porque antes de fazer isso, eu conversei com o Fernando Monte, para saber o que ia acontecer. Ele falou, ó, me interessa que isso aconteça. Por isso que eu estou aqui, inclusive, falando. Então, eu preciso saber aonde que está o entrave disso. Vocês estão colocando aqui o problema de manutenção da rede. Eu acho que esse problema de manutenção é uma questão de tempo. Ou vai ser hoje ou vai ser amanhã. Agora, os 12 milhões, se perdermos, esse não vai voltar mais. Esse não vai voltar mais. E se começarmos hoje, ninguém vai terminar uma obra desse tipo com menos de um ano e meio, dois anos. Ou seja, tem tempo do município recuperar a sua força de contratar funcionários o suficiente para que isso aconteça. Estou satisfeito com a discussão. Obrigado, vereador.